Música Considerado um dos pioneiros da pesquisa agropecuária e de extensão rural em Santa Catarina, o engenheiro agrônomo José Oscar Curtes recebeu da Assembleia Legislativa o título de cidadão catarinense. Ele nasceu em Porto Alegre em 1938 e se formou em Agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1962, foi contratado pelo Ministério da Agricultura para trabalhar na Estação Experimental de Caçador no Meio Oeste Catarinense, com a tarefa de produzir sementes de trigo e de mudas frutíferas de clima temperado, além de efetuar serviços de pesquisa e conservação do solo. Em 1975, Curtes foi designado o primeiro presidente da empresa catarinense de pesquisa agropecuária, a Empasque, uma das precursoras da Epagre. Depois de 40 anos de serviço e já aposentado, celebrar em mim é muito gratificante. Eu agora sou catarinense e papel passado, com todos os direitos e obrigações. José Oscar Curtes também trabalhou em entidades como Embrapa, Incra, SIDASC, Fátima e no Ministério Público de Santa Catarina, até se aposentar em 2001, após quase 40 anos de atividade. A concessão do título de cidadão catarinense foi proposta pelo deputado José Milton Schaefer. Ao homenagearmos José Oscar Curtes, nós estamos homenageando um homem inspirador, trabalhador, de uma inteligência excepcional, que criou valores e princípios da pesquisa agropecuária catarinense, que hoje fazem de Santa Catarina um exemplo de sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.